Olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou o Osmar Kola, trabalho com marketing digital e redes sociais. Exatamente, e hoje vamos falar sobre o meta. Meta? O que é isso? Bom, meta é um significado grego que significa além. E o que eu estou falando sobre isso? Por que meta? Porque o Facebook mudou o nome e agora se chama meta. Então, ou seja, não é novidade nenhuma se você estiver no WhatsApp, Facebook, tudo. Por exemplo, lá no Facebook, onde lá embaixo aparecer From Facebook, vai estar aparecendo meta, tá? Com o logo tipo deles e meta escrito. Ou seja, o Facebook, resumindo, mudou o nome e agora é meta, tá? Já falei o significado. E olha só, por que da mudança? E o que é meta? Por que essa empresa meta? Então, vamos lá, vamos resumir um pouco para você entender o que que acontece. Bom, o Facebook, para que todo mundo saiba, era o cara o chave do Instagram, WhatsApp e tudo mais. Era como se fosse o pai de todas essas peças aqui. E sobrecarregou o seu Facebook com muitas denúncias. Teve agora aquela questão da funcionária que foi até denunciar o Facebook lá no Congresso americano sobre denúncias que o Facebook dava mais valor, né? Aos lucros da empresa do que os dados pessoais das pessoas. Entre outras denúncias que ela também relatou e declarou aí. Então, pesou muito para o Facebook. O Facebook também já tinha esse projeto de estar mudando e alterando, tirando esse peso do Facebook e alterando o nome. E aí chegou o momento que se encaixou e o momento do qual o Mark Zuckerberg mudou o nome para meta. Meta, pessoal, é o seguinte. É um universo 3D. Metaverso é o que se chama. E o que que vai acontecer agora? Ou seja, isso tudo é o futuro, tá pessoal? É o futuro. Meta ou metaverso é a empresa que está trabalhando com muito mais além do que redes sociais. Eles não trabalham somente, até porque, para deixar uma coisa muito clara, o Mark quer deixar uma imagem de que o Facebook era uma empresa que simplesmente trabalha com rede social. E eles não são mais isso, pessoal. Eles trabalham, eles vão manter as redes sociais, são seus projetos, mas eles têm outros projetos muito mais além disso, que é o futuro. E nesse futuro a gente fala o quê? Bom, vamos lá, bem direto ao ponto, pessoal. Eles estão criando, pessoal, óculos. Óculos, mas não é esses óculos 3D aqui, simplesinho. São óculos 3D de universo. São óculos que você... ou exemplo, você vai poder, gente, você vai poder estar indo ao cinema, indo a shows, indo numa loja, você vai estar podendo pegar as coisas em prateleiras e como se você estivesse ali, mas você não está, você está em casa. Ou seja, você vai estar criando um avatar seu, tá? Como se fosse num videogame, você vai estar criando um avatar seu. E esse seu avatar vai poder conversar com amigos, vai poder jogar jogos sozinho. Ou seja, você se sentiu sozinho e quer jogar um jogo, vai ter avatares que vão estar jogando com você como se fosse pessoas, tá? Ou seja, é tudo um mundo virtual, onde você está dentro da sua casa, mas aparentemente você vai estar em outro lugar. Ou seja, e você vai poder também participar, entrar em jogos, você vai poder fazer compras e ver o produto perto, tocar nele e tudo mais. Olha que legal, né? Isso é um futuro, mas para muitas pessoas talvez as pessoas não vão ver dessa forma como tão bom. Tanto é que eu vou pedir para você comentar na descrição do vídeo o que você acha de um futuro deste. Seria bom para nós todos ou ruim, tá? Bom pessoal, depois eu tenho falado para você tudo como vai ser esse futuro e tudo que essa empresa está trabalhando para trazer para nós, né? Como tecnologia e como futuro. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês como mais ou menos vai ser para você que já está imaginando, tudo que eu falei aqui já deve estar imaginando. Você vai ver agora um pouco de como vai ser isso. Vamos para a tela. Funciona isso, olha só. Aqui o Mark está mostrando, falando então que ele vai se transportar ao mundo virtual. Olha só aí o cenário do qual ele já está vendo. E aí ele vai estar, ele já coloca o seu óculos, né? Claro que é um óculos 3D muito virtual. Ele entra então no seu mundo virtual e você vai conseguir ver tudo como você quer. E olha que bacana aí, pessoal. Olha só. Olha como vai ser. Prepare-se. Então aqui ele explica que agora ele vai montar o avatar dele, tá? Ele vai mostrar também tudo aqui, olha. Ele pode atender, ligações, conversar com pessoas, somente tudo no braço dele. Agora aqui ele também cria o seu avatar para participar do mundo virtual e interagir e conversar com os seus amigos. Então olha só. Então aí ele vai no encontro. Aí são todos amigos deles, tá? Pessoal são amigos que escolheram avatares dessa forma e estão aí. E aí ele chega aí para conversar com eles e participar também dessa reunião ou dessa não sei o que que eu posso dizer aí. Ou seja, ele está em casa, mas está nesse lugar com os amigos e estão todos conversando. Isso é muito louco, muito diferente. Ele também pode conversar, trabalhar e também pode fazer ligações no mundo virtual para o mundo real, conforme ele mostra aqui. Ele está ligando do mundo virtual para o mundo real, conversando com familiares, tá? Vamos mais além aqui. Aqui ele mostra, pessoal, que vocês podem escolher o lugar que você quer estar, que você gostaria de ir. Ou seja, estando em casa, olha só, você escolhe o que você quer e você pode estar no lugar com os seus amigos aonde você desejar ir, conforme mostrado na imagem aqui. Sabe aquele computador que você vê nos filmes, no cinema e tudo mais? Então exatamente, vai ter também. Vai ter. Olha o óculos ali. Então ele coloca o óculos e pronto. Ele já está no mundo virtual, aonde tem pessoas virtuais, o computador, desta forma que ele vai poder trabalhar. E é desta forma que ele vai ver o mundo a partir do momento que ele coloca este óculos. E se você quer jogar uma partida de xadrez e precisa ter um companheiro, olha só. Você pode também estar jogando com um companheiro virtual, olha aí, é uma pessoa real no mundo virtual com outra pessoa. Então olha só, aqui também você pode estar jogando e se entretendo no mundo virtual e conversando com alguém no outro lado. Então aí são outras pessoas também assistindo e tudo mais. Você pode estar se comunicando, vendo interações. É o mundo virtual, pessoal. Bom pessoal, para finalizar, eu vou mostrar essa cena aqui, que é essa cena ilustra e mostra muito bem como tudo será. Aqui essa pessoa real está no mundo virtual participando com outras pessoas como se fossem andando de bicicleta, fazendo academia. Na real ela está com outras pessoas conversando, elas estão se incentivando, praticando exercício, mas ela está sozinha. Podem ver aqui. Uma pessoa virtual está aí, ela pode ver batimentos cardíacos, tudo, tem um professor incentivando. E na real, olha só, ela está falando, gritando e está sozinha. Aqui um outro demonstrativo também que ele está, podem ver que ele está com óculos, ele está no mundo virtual, na casa dele sozinho, mas está lutando com uma outra pessoa que é no mundo virtual. Então assim, após o momento que ele tirar o óculos, isso tudo, ele volta para o mundo real, olha só. Acabou. Então pessoal, o que você acha disso tudo? Comenta na descrição do vídeo. Esse mundo virtual, esse futuro todo que está vindo e que essa empresa meta está preparando, o que você acha? Estamos preparados para isso tudo? Ou seja, a gente já vê muito em jornais e tudo mais, agora com tudo que surgiu, que aconteceu durante esses dois anos, a gente viu muitos shows virtual, onde o artista estava na sua casa, mas estava tocando em um outro lugar. Então você viu muito em jornal, apresentadores estando em casa, mas a imagem dele sendo transmitida em um outro lugar. Isso já está acontecendo. Então não é mais novidade. E agora essa empresa meta só está, como se for dizer, melhorando cada vez mais esse lado do mundo virtual. Então isso tudo real está chegando. E aí, você está preparado? Comenta na descrição do vídeo o que você acha do futuro e desse mundo aí que está por vir. Fico por aqui, pessoal. E se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, tá? Se inscreve e deixa um like aí, tá? E se você achar bacana, também compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo como será esse nosso futuro daqui para frente. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho